Eu enxergava desse jeito e agora eu enxergo do jeito de Deus. Eu fazia desse jeito e agora eu estou fazendo do jeito de Deus. O jeito de Maria é o jeito de Deus. Enquanto eu fizer do meu jeito, não tem jeito. Enquanto eu estiver e continuar pensando do meu jeito, eu não acho esse caminho. Volta a Israel. Da onde estavas caído que é o pecado. Eu sou o único Senhor. Único. Mas então eu tenho que mudar tudo. E não é o que São Paulo diz nos romanos? No capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, transformarmos pela renovação da vossa mente. Passar a ver segundo os olhos de Deus. E não tem outro jeito, senão ouvindo a palavra de Deus. Como é que forma o homem de Deus dentro de nós? O que o Espírito Santo faz dentro de nós? Forma, ele gera Jesus em nós. Para condenar. Se, São João já nos fala no capítulo 14, 15 e 16. E eu falava isso na primeira pregação que eu fiz esse ano, nesse milênio aqui. Na canção nova. Na nossa vigília da virada. Se o Espírito Santo é aquele que convence o mundo a respeito do pecado. Ele é também aquele que revela o pecado. E por que ele revela o pecado? Porque ele nos ensina o juízo de Deus. Então eu vejo a realidade. Mas eu não posso só ver. Eu preciso chegar a agir. E para agir primeiro eu preciso julgar. Aí vem esse tripé da vida. Ver, julgar e agir. Ver, julgar isso. Vamos lá.